Fala galera, beleza? Chegamos então no nosso último dia do workshop, o workshop então de anatomia humana clínica, onde a gente está abordando os principais aspectos ou as principais lesões trauma-ortopédicas do aparelho locomotor. E hoje, como eu tinha combinado para vocês, o último tema que vai ser abordado então é a participação do sistema nervoso no aparelho locomotor, mais especificamente a participação do sistema nervoso somático, que é a parte do sistema nervoso então responsável pela inervação da musculatura estriada esquelética. Então antes da gente começar a falar sobre síndromes, sobre lesões que acometem então o sistema nervoso, até porque a gente tem várias síndromes diferentes, doenças diferentes, lesões ortopédicas diferentes que vão acometer o sistema nervoso, é muito importante que a gente saiba conhecer e reconhecer toda a via ou todas as vias que conduzem informação então do sistema nervoso para o músculo. Ou seja, antes da gente se apegar a lesões, doenças, traumas e qualquer síndrome que acometam então o sistema nervoso e levem consequência para a musculatura estriada esquelética, a gente tem que conhecer quem é esse sistema nervoso somático, de onde ele vem, quais são as estruturas que compõem o nosso sistema nervoso somático então. Então hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as vias, mas na verdade a gente vai direcionar essa parte do sistema nervoso para o que interessa para a gente, ou seja, para o sistema nervoso somático. Então, é claro que vão ficar um monte de tópicos de fora e à medida que a gente for conversando aqui, eu vou até sinalizar para vocês, isso aqui a gente não vai estar vendo, mas esse conteúdo aqui está no site, você encontra aqui, você encontra aqui, porque a intenção não é falar do sistema nervoso de forma geral, mas sim falar de uma parte do sistema nervoso que está diretamente relacionado então com a inervação muscular esquelética, ou seja, estriada esquelética. Então, quando a gente pensa então nesse meu sistema nervoso nessa relação, o que eu tenho que lembrar? Quando a gente estudou sistema muscular estriado esquelético, eu falei para vocês muito rapidamente, mas eu falei para vocês da fisiologia da contração. O que é a fisiologia da contração então? É o processo através do qual se dá a contração muscular. E quando a gente estuda então essa fisiologia da contração muscular, a gente tem que entender que toda contração muscular, ela é sempre dependente de um estímulo elétrico. O único músculo que tem capacidade intrínseca de produzir e de propagar a sua própria carga elétrica é o músculo estriado cardíaco, por isso a gente fala então que o coração é um músculo independente. Por quê? Porque ele tem uma capacidade intrínseca de produção e de propagação de carga elétrica. Quando a gente fala dos outros músculos então, tanto os músculos lisos quanto os músculos estriados esqueléticos, que eu coloquei aqui alguns exemplos para vocês, até para a gente retomar e fazer um gancho com a aula passada que foi de sistema muscular, o fusiforme, unipenado, bipenado, multipenado. Esses músculos então eles não têm capacidade de produção de carga elétrica, assim como os músculos lisos também. Só que os músculos lisos eles são comandados por outra parte do sistema nervoso, que a gente chama de sistema nervoso autônomo, que não vai ser vista hoje porque não é o foco aqui da nossa aula, mas que você pode encontrar também no nosso site todo o conteúdo do sistema nervoso autônomo. Então a gente vai falar então dos músculos estriados esqueléticos, que assim como os lisos são dependentes de receber essa carga elétrica. Então o que a gente tem que entender? Que essa carga elétrica então, que viaja tanto para os músculos estriados esqueléticos quanto para os músculos lisos, ela é produzida pelo sistema nervoso central, mais especificamente, se eu estou falando do sistema nervoso somático, a gente vai ter uma área lá no córtex cerebral que é chamada então de giro pré-central, ou área motora primária, ou área 4 de Brodman. Ou seja, esse é o nosso gatilho do movimento, é lá que é produzida a carga elétrica. E depois, toda a carga elétrica que é produzida no meu córtex cerebral, ela vai ter que chegar até o músculo. Felipe, por que essa carga elétrica produzida no córtex vai ter que chegar até o músculo? É porque ela vai ser o gatilho para a abertura dos canais de cálcio nos retículos sarcoplasmáticos. Então quando a gente está estudando fisiologia da contração muscular, a gente começa a fisiologia da contração muscular dessa forma. Despolarização de placa motora, liberação ou abertura dos canais de cálcio nos retículos sarcoplasmáticos, depois, indução, aproximação das proteínas actina e miosina, aproximação da linha Z, encurtamento do sarcômero, contração muscular. Só que a gente tem que lembrar que para tudo isso acontecer no processo de fisiologia da contração, tem que chegar a carga elétrica. Felipe, se não chegar a carga elétrica no músculo, não tem abertura de canal de cálcio, não tem liberação de cálcio nos retículos sarcoplasmáticos, não tem atração de actina e miosina, não tem contração muscular. Então ele é completamente dependente desse processo. Só que quando a gente estuda o sistema nervoso, todas as informações que viajam pelo sistema nervoso, que a gente chama então de comandos ou informações neurais, elas são cargas elétricas. E essas cargas elétricas, elas podem ter duas vias. Elas podem estar vindo da periferia em direção ao centro, que é o que a gente chama então de vias aferentes ou vias sensitivas. Toda a carga elétrica que está vindo da periferia em direção ao centro, está vindo trazer uma informação de alguma coisa que está acontecendo na periferia para o córtex cerebral, ou seja, é o feedback que eu preciso. Então quando a gente estuda receptores musculares, fuso neuromuscular, órgão tendinoso de Golgi, eles são receptores. O que eles fazem? Captam informação do que está acontecendo no músculo. Fuso neuromuscular, então, ele vai ficar paralelo às fibras musculares. Órgão tendinoso de Golgi vai estar localizado então nos tendões. Eles vão captar uma qualidade de informação. Essa qualidade de informação, então, a aferente vai passar pelo nervo, depois raiz nervosa dorsal, entra no corno posterior então da medula espinhal, e da medula espinhal ele vai subir. Só que não vai vir para a área motora, vai vir para a nossa área somatossensorial, ou seja, a nossa área somestésica, que no córtex, então, vai estar representada pelo giro pós-central, ou seja, é o giro que fica posterior ao sulco central. Então aqui eu tenho o meu sulco central, aqui então eu vou ter lobo frontal, e o primeiro girozinho do lobo frontal, a gente vai ter então o nosso giro pré-central, que vai ser a nossa área motora primária ou a área 4 de Brodman. A parte sensitiva vai principalmente para os outros lobos, parietal, ocipital, que está relacionado com a visão, o lobo temporal, que está diretamente relacionado com a audição, com o olfato, com outros estímulos sensitivos, mas quando eu falo de estímulos somestésicos, ou seja, dos estímulos sensitivos que viajam do corpo para o córtex, então, eles vêm então para essa área, então, para o lobo parietal, mais especificamente, se eu estou falando de estímulos somatossensoriais, ou seja, tato, pressão, vibração, temperatura, dor, eles vêm para essa área. Felipe, por que você está falando, então, de parte sensitiva? Só para a gente entender um pouquinho, que toda resposta motora, ela é derivada, então, de um estímulo sensitivo. Então, se eu estou aqui conversando com vocês, hoje à noite a gente vai ter a nossa live, nossa live, então, vai ser 6 horas, horário de Brasília, e o que acontece, então, o que eu sempre peço para vocês? Eu sempre peço para vocês que mandem seus comentários, comentem, façam suas críticas, deixem seus pedidos. Por que isso é tão importante? Porque o nosso retorno e o que a gente programa para vocês de conteúdo é dependente do que a gente recebe de feedback. Então, a gente recebe um feedback e a gente vai estar programando uma resposta de acordo com isso. Do mesmo jeito, o nosso sistema nervoso, a partir do momento que ele recebe informação da periferia, ele vai organizar respostas mais adequadas. Quando é que a gente vai colocar um casaco? Quando está frio. Quando é que a gente vai tirar a camisa? Quando está calor. E assim vai. Então, essas respostas motoras, elas são derivadas, então, de percepções que a gente tem. Então, essas percepções, então, são as nossas informações aferentes. E o que significa, então, informação eferente, que é o que interessa para a gente agora, mas que vai ser derivada, então, de uma percepção que a gente tem do meio, ou do meio externo, ou do meio interno. Então, essas informações eferentes são as cargas elétricas que viajam do córtex cerebral. Felipe, então, viaja do córtex cerebral só aqui do giro pré. Na verdade, o giro pré-central, então, é a minha área motora primária, ou seja, o gatilho do movimento. É onde começa o que a gente chama, então, de via piramidal ou vias piramidais, que são as vias córtico-espinhais, ou córtico-bulbo-espinhais, que eu vou falar para vocês daqui a pouquinho. Então, esse gatilho do movimento acontece nessa área. Só que eu tenho várias outras áreas relacionadas ao movimento, e que não vai dar tempo da gente falar agora. Mas eu vou ter um gatilho do movimento, depois eu vou ter áreas responsáveis pela programação do movimento, pela modulação do movimento. E essas áreas, então, elas são divididas em duas grandes vias, que a gente chama de vias motoras somáticas. Que vias são essas? Vias piramidais e vias extra-piramidais. O que é que é importante, antes da gente começar a falar dessas vias, então, o que é importante a gente conhecer, ou a gente entender, que a produção de carga elétrica, então, ela vai acontecer, o gatilho motor acontece no córtex, essa informação motora, então, ou seja, essa carga elétrica vai ter que viajar do córtex até o músculo, e uma vez que essa carga elétrica, ela chega no músculo, então, aí ela vai induzir toda a cascata de fisiologia da contração muscular. Agora, independente do que vai acontecer com essa carga elétrica, se eu vou ter uma via direta, que é o que a gente vai falar de via piramidal, ou se eu vou ter vias indiretas, que são as vias extra-piramidais, então, eu tenho uma que é determinante do movimento, e outra que é moduladora do movimento, na verdade, algumas vias extra-piramidais, outras vias piramidais, daqui a pouquinho a gente vai falar, mas, independente disso, a primeira coisa que a gente tem que entender, se eu estou falando de carga elétrica, isso tem que ficar muito simples na cabeça de vocês, se eu estou falando de carga elétrica, a carga elétrica que foi produzida, ela tem que ser propagada, e ela tem que chegar ao destino dela, então, se eu estou falando, por exemplo, de energia, eu estou aqui no estúdio gravando essa aula para vocês, então, a partir do momento que eu liguei o interruptor, o que acontece lá dentro do interruptor? Eu encostei um fio no outro, eu dei um curto-circuito, e essa carga elétrica que foi gerada, ela vai ter que viajar até a lâmpada, Felipe, se o interruptor estiver quebrado, o que acontece? Nada. Se o fio estiver rompido, o que acontece? Nada. Se a lâmpada estiver queimada, o que acontece? Nada. Felipe, por que você está dando esse exemplo para a gente? Porque é muito parecido, se eu estou falando de carga elétrica, essa carga elétrica tem que ter um começo, ou seja, ela tem que ter uma geração, e a geração da carga elétrica motora, então, ela acontece aqui na nossa área motora primária, ela tem que ter um percurso, ou seja, ela vai ter que ter um trajeto por onde ela vai passar, em nenhum momento esse trajeto pode ser interrompido ou pode ser comprometido, e ela tem que chegar no destino final dela, e o destino final dela tem que estar funcionando adequadamente. Qual é o destino final, então, das vias motoras somáticas? As placas motoras, que são as nossas terminações nervosas motoras, que estão localizadas, então, nos nossos músculos. Então, uma vez que essa carga elétrica chega no músculo, despolariza a placa motora, aí sim a gente vai ter a indução, a fisiologia da contração muscular, e todo o processo que vai estar acontecendo. Por que a gente está falando de tudo isso? Porque se eu tiver uma lesão, um comprometimento cortical, que pegue trajeto dessa via, eu vou comprometer o funcionamento do meu músculo estriado esquelético, ou seja, do meu aparelho locomotor. Se eu tiver um comprometimento no tronco encefálico que pegue a via, também. Se eu tiver um comprometimento na medula, as vias motoras ficam localizadas anteriormente, então, se eu tiver um comprometimento na medula, no corno anterior da medula, e compromete a via, o que acontece? Sequela, então, ou prejuízo do funcionamento do meu aparelho locomotor. Se eu tiver um comprometimento de raiz nervosa ventral, que é por onde está saindo, então, ou estão saindo os axônios motores da medula espinhal, o que vai acontecer? Sequela também. Se eu tiver um comprometimento de nervo, nervo espinhal ou nervo periférico, sequela também. Se eu tiver um comprometimento de placa motora, sequela também. Então, eu tenho doenças diferentes e lesões diferentes. Eu posso ter uma lesão, que a gente chama, então, de traumatismo racmedular, o TRM. O que acontece nos traumatismos racmedulares? Eu tenho um traumatismo na coluna vertebral e eu tenho como consequência desse traumatismo uma lesão na medula espinhal. Se eu tiver uma lesão na medula espinhal e se essa lesão, então, comprometer as minhas vias motoras, o que acontece com isso? Consequentemente, eu vou interromper o percurso dessa carga elétrica. A carga elétrica que foi gerada no córtex e que estava vindo em direção ao músculo, ela vai ser interrompida. Se essa carga elétrica for interrompida, o que vai acontecer no músculo? Nada. Ele vai contrair? Não. Por quê? Porque ele não recebeu a carga elétrica. Se ele receber a carga elétrica de forma ineficiente, a contração vai ser ineficiente. Se ele não receber a carga elétrica, não vai ter contração. Por isso que a gente fala, traumatismo racmedular, o cara ficou paraplégico ou ficou tetraplégico, é sempre igual? É sempre igual se a lesão for completa. Agora, a gente tem muitas lesões incompletas, onde alguns músculos recebem, outros não, onde a qualidade da informação que chega é diferente para um indivíduo, para outro. Então, quando a gente fala, então, de lesão, que acomete o sistema nervoso, a gente vai ter milhares de pacientes com síndromes parecidas e com sintomas diferentes, com prognósticos diferentes, e que vão determinar, então, tratamentos ou programas de tratamento diferentes. Mas o que é muito importante a gente lembrar e a gente conhecer, eu tenho que conhecer todo o trajeto das vias motoras. aonde elas começam, por onde elas passam e aonde elas chegam. Porque é a partir disso que a gente vai, então, começar a fazer as nossas correlações e não decorar. Felipe, eu tenho uma síndrome que é chamada de síndrome do piriforme. O que é a síndrome do piriforme? É quando a gente tem um encurtamento, então, do músculo piriforme e a gente tem que saber que por dentro das fibras do piriforme passa o nervo ciático. Então, o que acontece? Se eu tenho um nervo ciático passando dentro das fibras do piriforme, se eu tenho uma contratura do piriforme, esse piriforme, quando aperta, ele comprime o nervo. E aí a gente pode gerar uma lesão do nervo, que a gente chama de neuropraxia ou axonopraxia, que vai ser uma lesão, então, por compressão, e eu vou ter uma sequela. Mas por que eu vou ter essa sequela, então, derivada de um prejuízo do sistema nervoso? Porque alguém está prejudicando o trajeto da informação, o trajeto da carga elétrica. Eu posso ter uma lesão na medula? Pode também. Então, ele pode ter uma lesão compressiva na medula. Se eu tiver um tumor na medula, comprimiu a minha via motora, prejuízo. Se eu tiver um traumatismo raquimedular, seccionou a minha via motora, prejuízo. Então, assim, o prejuízo, ele sempre vai ser dependente da área que está relacionada, então, àquela função. Então, eu tenho funções específicas para as áreas diferentes. O que eu tenho que conhecer? Todas as áreas e todas as funções. Então, só retomando com vocês, a carga elétrica, então, o trajeto da carga elétrica é no sentido córtex cerebral, mais especificamente, sai do nosso gatilho motor, que é a nossa área motora primária, ou a área 4 de Brodmann, que fica localizada, então, no meu giro pré-central. Essa informação, então, ela vai ser descendente e ela vai se juntar com outras vias, que são as vias extra-piramidais, que são as vias moduladoras de movimento. só que tanto as vias piramidais quanto as vias extra-piramidais, ou seja, tanto o gatilho do movimento como a elaboração do controle do movimento, elas são geradas, então, elas estão correlacionadas com funções superiores. O que significa funções superiores? Que não estão na medula. São funções encefálicas. Então, quem são as minhas vias extra-piramidais? Ou quais são as minhas estruturas relacionadas às vias extra-piramidais? Então, nas vias extra-piramidais, eu vou ter função do cerebelo, que é o órgão, então, a estrutura que está diretamente relacionada com equilíbrio, coordenação dos movimentos. Eu vou ter a função dos núcleos da base, então, claustrum, putâmia, amidaloide, globo pálido. Então, esses núcleos da base estão relacionados também com a modulação do movimento, com velocidade de movimento. Então, a gente tem doenças que acometem os núcleos da base, por exemplo, doença de Parkinson, é uma doença que não acomete necessariamente o núcleo da base, mas ele acomete a produção, ele interfere na produção de dopamina pela substância negra do mesencefalo. Qual o problema disso? Se eu tenho um problema que interfere a minha via extra-piramidal, eu vou ter uma alteração de movimento. Qual vai ser essa alteração de movimento? Se eu estou falando dos núcleos da base, eu vou estar relacionando essa alteração de movimento com a alteração de velocidade de movimento. Então, o paciente que tem doença de Parkinson, ele vai ter o que a gente chama de bradicinesia, ou seja, ele vai ter lentidão de movimento, ele vai ter rigidez, ele vai ter uma série de outros sintomas relacionados também a distúrbios de movimento. E esses distúrbios de movimento, então, são causados como consequência, então, de lesão de via extra-piramidal. Eu tenho várias possibilidades de doenças extra-piramidais, coreia, atetose, balismo, mioclonia, distonia, só que, diferente da doença de Parkinson, elas são doenças, então, que vão gerar distúrbios de movimento, mas, em vez de elas gerarem hipocinesias, que são diminuição de velocidade de movimento, elas vão gerar, então, hipersinesias, ou seja, aumento da velocidade de movimento. Mas, o que acontece, ou seja, qual a consequência disso? Distúrbio de movimento, ou seja, distúrbio do funcionamento do aparelho locomotor, só que aí gerado por doença, tá? Então, antes da gente falar das vias piramidais e das vias extra-piramidais, a gente tem que entender esse trajeto. O trajeto é encéfalo, gatilho de movimento, área motora primária ou giro pré-central. Depois, essas informações, então, vão passar pelo tronco encefálico, desencéfalo, ponte-bulbo, e quando chega no bulbo, a gente vai ter o que a gente chama de decursação piramidal, principalmente, quando a gente está falando, então, das vias piramidais, que é o nosso tracto córtico espinhal, que muitos autores, então, por causa da decursação piramidal, chamam de tracto córtico bulbo espinhal. Então, o que acontece? Esses axônios que estão descendo, quando eles chegam no bulbo, o que eles fazem? 90% dos axônios cruzam contralateralmente, ou seja, passam para o outro lado e descem pela medula contralateralmente, enquanto 10% descem pelo mesmo lado. Os que cruzam e descem contralateralmente, eles cruzam e descem, então, pelo funículo lateral. E aí, a gente vai chamar, então, de via córtico espinhal lateral, ou trato córtico espinhal lateral. E os 10% que descem pelo mesmo lado, descem pelo funículo anterior. Então, a gente vai chamar, então, de tracto córtico espinhal anterior. Então, a gente vai ter 10% de um lado, 90% do outro. Ué, Felipe, então, eu vou ter 90% de um lado e 10% do outro? Isso, eu estou falando das informações que vêm de um hemisfério cerebral. Agora, quando a gente já fala, então, do outro hemisfério cerebral, aí eu vou ter 10% para cá, 90% para cá. E aí, a gente fica, então, com 100% das informações. Então, quando eu tenho uma lesão e essa lesão acontece acima do bulbo, qual é a consequência disso? Eu vou ter a lesão de um hemisfério cerebral, ou seja, em uma parte, então, do meu encéfalo, pode ser do lado direito ou do lado esquerdo. Se a lesão for do lado direito, a minha sequela maior, o meu prejuízo maior vai ser do lado esquerdo. Se a lesão acontecer abaixo do bulbo, ou mais especificamente, na medula, o que eu vou ter? lesão de um lado, sequela do mesmo lado. Por quê? Porque eu tenho que entender que o cruzamento, ele acontece no bulbo. Se a lesão for abaixo do bulbo, sequela do mesmo lado. Se a lesão for acima do bulbo, a sequela maior, ou o prejuízo maior, vai ser contralateral. Então, isso quando a gente fala de via piramidal. O que a gente chama de via piramidal? Trato córtico espinhal, ou córtico bulbo espinhal, por causa da decursação piramidal, que vai acontecer, então, aqui na região do bulbo. E depois, a gente tem o outro tracto também, que a gente chama, então, de via piramidal, que vai ser outra parte da via piramidal, que vai ser o nosso tracto, ou feixe, córtico nuclear. Por que a gente não vai falar dele? Porque o córtico nuclear é o que sai do córtex para os núcleos dos nervos cranianos. Esses nervos cranianos aí que se encontram, na maioria deles, com exceção do primeiro e do segundo, olfatório e óptico, todos os outros, então, têm seus núcleos localizados no tronco encefálico, ou no mesencefalo, ou na ponte, ou no bulbo. Então, quando a gente fala dos nervos cranianos, a gente tem que lembrar olfatório, óptico, óculo motor e troclear, que estão localizados no mesencefalo. Depois, trigêmeo, abducente, facial e vestíbulo coclear, que estão localizados na ponte. E depois, glossofaringe, vago, acessório, hipoglosso, que estão localizados, então, no bulbo. Só que por que a gente não vai falar deles, então? Porque o tracto córtico nuclear, ele vai do córtex para os núcleos dos nervos cranianos, e que estão relacionados, então, com a enervação de estruturas da cabeça. E se a gente está falando, então, de aparelho locomotório, o que interessa para a gente, então, é o nosso tracto córtico espinhal, ou tracto córtico bulbo espinhal. Por quê? Porque vai ser o grande responsável pelo gatilho motor dos músculos, então, relacionados aí ao nosso aparelho locomotor, ou seja, dos músculos estreados esqueléticos do corpo. Felipe, mas a gente não tem enervação, então, de alguns músculos do corpo, né? Feitas, então, pelo nervo acessório? Lá tem, mas isso aí vai entrar em exceção. E depois a gente discute esses casos, tá? Mas a maioria dos músculos, então, eles vão ser enervados, então, por nervos espinhais, que saem, então, da medula espinhal. E depois, essas informações, então, elas vão descer pelo corno anterior da medula e do corno anterior da medula vão ter que passar. Beleza, Felipe, então a gente falou agora das vias piramidais. E o que que significam as vias extra piramidais? Então, as vias extra piramidais são vias moduladoras de movimento. Então, quando a gente fala dos centros extra piramidais superiores, a gente tá falando, então, do cerebelo, do... a gente fala do tálamo, a gente fala do hipotálamo, a gente vai falar dos núcleos da base, que são os centros moduladores desse movimento. Agora, uma vez que essa informação foi modulada, essas vias, então, elas vão descer pela medula. Enquanto eu tenho na medula o meu tracto córtico espinhal anterior e o meu tracto córtico espinhal lateral de cada um dos lados, que são as vias diretas, ou seja, responsáveis, então, pelo gatilho do movimento, a gente vai ter o que a gente chama de vias indiretas, que são as vias extra piramidais, que também descem pela medula, trazendo informação, mas informação de modulação de movimento. Quem são essas vias extra piramidais na medula? Então, a gente vai ter o nosso trato, teto espinhal, trato retículo espinhal, trato rubro espinhal e trato vestíbulo espinhal. Então, são quatro vias principais, teto espinhal, rubro espinhal, retículo espinhal e vestíbulo espinhal. E essas vias, então, elas vão agregar a minha via piramidal, ou seja, as minhas vias ou tratos córtico espinhal lateral e anterior, qualidade a esse movimento e modulação a esse movimento. A partir de então, essa informação ou essa carga elétrica sai do corno anterior da medula e viaja, primeiro, pela raiz nervosa ventral. Qual é a característica, então, dessa informação ou desse neurônio que a gente chama de motoneurônio alfa? Ele tem o seu corpo localizado no corno anterior da medula e depois o seu axônio, que é um axônio unipolar, se projeta em direção, então, ao músculo. Então, ele vai ter uma saída pela raiz nervosa ventral que depois se junta com a raiz nervosa dorsal para formar o nosso nervo. Então, esse nervo, então, é o cara que vai estar conduzindo informação ou comunicando o sistema periférico, ou seja, os músculos estreados esqueléticos e todas as outras estruturas periféricas com o sistema nervoso central. Então, toda vez que a gente fala de inervação de uma determinada estrutura, nossa, Felipe, estrutura é inervada pelo nervo tal. O que significa? É que ela se comunica com o sistema nervoso através daquele nervo. Ah, então, o nosso coração é inervado pelo nervo vago. O que significa isso? Que o nervo que comunica o coração com o sistema nervoso é o nervo vago. O diafragma é inervado pelo nervo frênico. O que significa isso? Que a comunicação entre o diafragma e o sistema nervoso é estabelecida através do nervo frênico. Por que é tão importante eu saber disso? Porque eu tenho que saber quem é o cara que leva a carga elétrica para o músculo. Porque se aquele cara tiver uma lesão, o músculo deixa de receber carga elétrica. Um exemplo disso, eu tenho que saber que o nervo frênico é o cara que leva informação para o meu músculo diafragma. Felipe, se eu tiver uma lesão do nervo frênico eu perco a minha capacidade ventilatória. Então o cara pode morrer por falta de capacidade ventilatória porque ele não consegue mais gerar pressão negativa e colocar o ar para dentro. Quando que isso pode acontecer? Traumatismos raquimedulares altos. Então a gente tem que saber que o nervo frênico ele sai de C4 e C5. Então se eu tiver um traumatismo raquimedular abaixo de C5, C5, C6, C7, C8, o que vai acontecer? Ele pode ficar tetraplégico ou vai ficar tetraplégico se ele atingir ou comprometer o plexo braquial, só que ele vai continuar ou vai manter o centro respiratório dele, ou seja, a parte, o comando ventilatório vai ser mantido. Agora, se eu tiver uma lesão em C1 e C2, além de eu ficar, além do indivíduo então ficar tetraplégico, ele vai ficar tetraplégico e perder a função ou controle ventilatório dele. Então ele vai ficar dependente agora de ventilação mecânica. Por quanto tempo? Para o resto da vida. Por quê? Porque sequelas no sistema nervoso ou lesões no sistema nervoso vão deixar sequelas permanentes. Esse vai ser o grande prejuízo. Então o que a gente tem que conhecer? Eu tenho que conhecer tudo de anatomia, não tem como resumir. Então eu tenho que saber o trajeto de cada via, aonde começa, por onde passa, aonde chega. A partir do momento que eu sei todos os trajetos, eu começo a fazer correlação. Poxa, mas o cara tem uma sintomatologia tal. O que pode causar isso? Eu tenho que pensar, qual a estrutura que leva informação para cá? Por onde que ela passa? Será que não existe nenhum comprometimento? Nenhum comprometimento craniano, nenhum comprometimento na medula? Será que não tem uma compressão de raiz nervosa? Será que não pode ter alguma lesão de raiz nervosa? Será que pode ter lesão em alguma passagem do nervo? Então outro exemplo, a gente tem as nossas síndromes nervosas periféricas. Então posso ter uma compressão do nervo lunar que é comum então na passagem pelo túnel de guion ou seja, na passagem ou na transição dele na região do cotovelo eu posso ter essa compressão. Felipe, qual a sequela disso? Se eu tiver uma compressão do nervo eu vou ter uma sequela distal aquilo ali. Então a gente tem que saber associar essas coisas, tem que correlacionar isso tudo e é por isso que eu sempre falo para vocês, anatomia a gente não aprende do dia para a noite, a gente vai ter que entender o processo como um todo e vocês vão perceber que quanto mais a gente estuda mais a gente percebe e reconhece as nossas deficiências. Ah, então o objetivo aqui é falar de aparelho locomotor e principais lesões. Sim, só que para eu conhecer ou para eu entender essas principais lesões eu tenho que conhecer o trajeto, é o básico. Então o que eu recomendo para vocês se você tem dificuldade em sistema nervoso dá uma olhada aí no site você vai achar um material então de vias motoras somáticas outro material de trajeto das informações motoras somáticas na medula espinhal tudo explicadinho para vocês tem material só de sistema nervoso autônomo para depois vocês retomarem aqui então e a coisa começar a fazer sentido a partir do momento que eu sei de onde sai a carga elétrica por onde passa a carga elétrica e para onde vai a carga elétrica eu começo a ter uma melhor percepção e quando a gente entrar então na parte clínica a gente vai fazer essas correlações então essas informações que saíram tanto as piramidais quanto as extra piramidais através dos diferentes feixes que eu falei para vocês retomando então quem são as vias piramidais trato córtico espinhal lateral trato córtico espinhal anterior isso eu já estou levando em consideração só a medula espinhal por que? porque se a gente vai falar então de aparelho locomotor o que interessa para mim é o que está chegando na medula espinhal então de cada um dos lados eu vou ter trato córtico espinhal lateral trato córtico espinhal anterior esse córtico espinhal lateral e anterior então eles são responsáveis pelo gatilho do movimento são os caras que estão vindo então ou a carga elétrica que está descendo então lá do meu giro pré-central da minha área motora primária depois eu vou ter as minhas vias extra piramidais que são moduladoras de movimento estão vindo de onde? cerebelo tálamo hipotálamo núcleos da base qual a função então? modular o movimento quem é que chega na medula trazendo informação? trato teto espinhal vestíbulo espinhal retículo espinhal e rubro espinhal então essas vias estão descendo quando elas chegam na medula então toda essa informação motora agregada sai do corno anterior da medula pela raiz nervosa ventral que se junta com a raiz nervosa dorsal para formar o nervo a partir do momento que eu tenho a formação do nervo essa carga elétrica então ela viaja até o músculo chegou no músculo o que acontece? entrega a carga elétrica para a placa motora despolarização de placa motora e aí vem toda a cascata então da fisiologia da contração muscular Felipe, parece muito complicado vai ter gente que parece simples vai ter gente que parece muito complicado é complicado? sim por que é complicado? porque eu tenho que conhecer todas as vias eu tenho que conhecer todos os trajetos e aqui eu falo para vocês de forma mais resumida e agora a gente vai começar a correlacionar isso então com as síndromes ou com as lesões trauma-tortopédicas e as principais doenças que acometem então qual é a ideia? a ideia é dar alguns exemplos para vocês para a gente começar a correlacionar algumas coisas que a gente vê na clínica com algumas disfunções então e trazer então a anatomia para dentro desse conteúdo aplicado por que é tão importante eu conhecer as vias referentes por que é tão importante eu conhecer as vias aferentes porque quando a gente está avaliando um paciente o que eu tenho que levar em consideração? toda a sintomatologia que ele apresenta sempre vai ser derivada de alguma falha se eu conheço a estrutura como um todo se eu estou falando então de carga elétrica eu tenho que saber aonde foi produzida por onde passou e aonde ela chega se eu conheço o circuito como um todo eu consigo através de um sintoma identificar opa a lesão está ali a sequela se a sequela é essa provavelmente o provável local da lesão é esse o que causou essa lesão ou seja qual é a etiologia da doença depende então posso ter etiologias diferentes causas diferentes ou seja pode ser causado por um trauma se for causado por um trauma você vai descobrir na anamnese logo de cara mas se for uma doença então que está aparecendo no sistema nervoso muitas vezes a gente consegue identificar aonde está o problema ou seja qual é a topografia da lesão mas a gente não consegue de cara identificar qual é a causa daquilo então às vezes a gente vai ter que esperar a evolução o negócio vai evoluindo e a gente vai conseguindo associar então a gente vai elaborar primeiro o que a gente chama de diagnóstico diferencial ou seja quais são as doenças ou as síndromes que se encaixam naquele perfil ou seja naqueles sinais e sintomas então apresentados por aquele paciente para depois a gente ir diferenciando e descartando algumas coisas isso é muito comum em várias doenças neurológicas evolutivas agora a partir do momento que a gente conhece o trajeto todo pelo menos eu sei aonde está a doença em alguma se for trauma ortopédica a gente define de cara se o cara teve um traumatismo sofreu um acidente de carro e perdeu sensibilidade motricidade de um nível medular para baixo é óbvio que ele teve então uma lesão medular faz o exame dá o diagnóstico e aí você vai ver o que sobrou e o que não sobrou de informação ou seja quais foram os axônios lesionados e os não lesionados desse indivíduo beleza? então é muito importante que a gente conheça o trajeto como um todo agora quando a gente fala então do trajeto das informações essas informações que viajam então elas viajam por axônios que são partes então do neurônio então quando a gente está estudando os neurônios as estruturas então a parte micro do sistema nervoso quando a gente estuda o sistema nervoso a gente divide em macroestruturas microestruturas nas microestruturas então a gente vai estudar os neurônios e as células da glia quando a gente está estudando os neurônios a gente aprende que os neurônios tem uma grande diferenciação para as outras células então ela tem a parte celular que também é chamada de soma ou corpo mas ela vai ter uma outra estrutura que é chamada de axônio qual a função desse axônio? é o cara que vai transmitir ou que vai propagar a carga elétrica que a gente chama de potencial de ação quantos axônios eu preciso para trazer a informação lá de cima lá do meu córtex até o músculo três axônios ou se a via for direta dois axônios Felipe dois axônios ou seja dois neurônios ou três neurônios como é que isso acontece se a célula então é uma coisa micro é porque por mais que o corpo da célula seja a estrutura micro ou seja a representação celular esse axônio então ele é muito comprido por quê? porque a minha intenção do axônio não é fazer sinapse não é nada é propagar aquela carga elétrica então quanto menos axônios eu tiver menos contato e menos sinapses eu vou ter que fazer consequentemente mais eficiente vai ser a minha propagação de carga elétrica é só eu pensar por exemplo quando eu estou fazendo uma analogia aqui com a corrente elétrica se eu tiver um fio e tiver que puxar a energia de um lado para o outro se eu tiver um fio direto que faça isso ele é muito mais eficiente mas se eu não tiver um fio direto que faça o que eu posso fazer? emendo um fio no outro fio no outro fio no outro fio o que acontece? em cada emenda eu vou perder um pouquinho de qualidade um pouquinho de velocidade do mesmo jeito quanto mais sinapse eu fizer por mais que a sinapse sejam eficientes tanto as elétricas quanto as sinapses químicas o que eu vou ter? prejuízo de velocidade e prejudicou velocidade no nosso sistema nervoso prejudica tudo carga elétrica então velocidade o que interessa para mim é que ela chegue de forma rápida e eficiente então quanto menos axônios eu tiver melhor vai ser então essa transmissão menos sinapse melhor vai ser a transmissão Felipe, mas a sinapse dá qualidade para o movimento? dá a gente tem várias sinapses moduladoras mas eu tenho que ter o trajeto da minha informação o que vai ser agregado a esse trajeto é diferente então eu vou ter dois ou três neurônios consequentemente dois ou três axônios até chegar no meu músculo isso torna então a minha informação muito eficiente quais são os principais tipos de lesão que eu tenho então ou comprometimento que eu tenho no sistema nervoso e aí agora a gente vai entrar então nas lesões ortopédicas e nas principais doenças então que acometem o meu sistema nervoso quando a gente fala de transmissão elétrica no sistema nervoso somático eu dependo dos meus neurônios eu dependo dos meus axônios mas eu dependo também da bainha de mielina ou seja a mielina vai ser a proteína que reveste os axônios ela tem como característica ser isolante elétrico e isso faz com que toda a carga elétrica que está passando pelo axônio não consiga passar pela parte do axônio revestido pela bainha de mielina então o que acontece esse impulso elétrico ele vai ter que pular ou saltar através dos intervalos da bainha de mielina que a gente chama de nodos de Ranvier qual a consequência disso a consequência disso é que se ele está saltando eu tenho um aumento de velocidade então quando a gente fala assim qual a característica da mielina ela é isolante elétrica qual a vantagem da mielina a consequência disso é o aumento da velocidade de propagação da carga elétrica isso faz então com que essa informação chegue de forma mais rápida consequentemente mais eficiente Felipe por que você está falando da mielina porque eu tenho doenças que são doenças desmielinizantes isso aí é um capítulo do livro do nosso tratado de neurologia só falando sobre doenças desmielinizantes exemplo de doença desmielinizante então ou de síndromes desmielinizantes esclerose múltipla síndrome de Guillain-Barré se há de P a síndrome de Guillain-Barré nada mais é do que uma polineuro radiculopatia desmielinizante inflamatória e aguda ou seja polineuro radiculopatia significa poli de muitos neuro de nervos radículo de raízes nervosas patia de patologia então a patologia que acomete muitos nervos e muitas raízes nervosas desmielinizante que a causa então é o prejuízo da bainha de mielina ou seja eu tenho uma perda de bainha de mielina a causa inflamatória aguda só que a gente chama então a gente conhece como síndrome de Guillain-Barré qual a consequência disso? se eu perco bainha de mielina eu perco qualidade da velocidade de propagação qual a vantagem disso? é que eu não tenho uma lesão do axônio eu tenho uma lesão então da bainha de mielina se eu tenho uma lesão da bainha de mielina eu tenho capacidade de reproduzir essa bainha de mielina e voltar tem uma doença então do sistema nervoso vai ficar sequela? vai que sequela vai ficar? ela pode ser muito grande ou pode ser mínima quando? quando eu tenho uma lesão de bainha de mielina que eu tenho a capacidade de remielinizar isso acontece no Guillain-Barré agora o C.A.D.P. é um Guillain-Barré só que a inflamação não é aguda ela é crônica então ele vai evoluindo gradativamente do mesmo jeito que a esclerose múltipla o paciente então ele vai ter surto remissão de áreas diferentes que vai gerando então placas escleróticas e a consequência disso desmielinização a esclerose múltipla recebe esse nome porque ela pode gerar placas então de desmielinização no encéfalo na medula espinhal ou seja em várias áreas diferentes então eu posso ter síndromes sensitivas motoras associativas dependendo da área que for comprometida agora eu sei que é desmielinizante agora se ela não for desmielinizante e for uma síndrome traumática eu tenho que lembrar então que esse meu nervo ou essa minha estrutura nervosa ou essas minhas vias elas podem ser comprometidas de três formas que forma são essas ou qual o nome que se dá a essas lesões a gente vai chamar essas lesões então de axoniopraxia ou neuropraxia a gente pode encontrar com essas duas nomenclaturas diferentes o que significa axoniopraxia ou neuropraxia na axoniopraxia ou neuropraxia eu vou ter uma lesão compressiva do axônio Felipe na lesão compressiva do axônio essa sequela vai ser permanente ela vai ser permanente ou temporária de acordo com o tempo de compressão então se eu tenho uma compressão e ele passou tanto tempo comprimido que gerou então uma hipóxia uma isquemia e uma necrose aí a lesão a sequela passa a ser definitiva mas eu posso ter uma axoniopraxia ou uma neuropraxia quando eu vou no cinema por exemplo a minha namorada deita em cima do meu braço fica muito tempo aí você percebe que ele vai começar a ter uma parestesia formigar depois você começa a perceber que você vai ter uma anestesia e depois às vezes você vai levantar de lá e não sente mais nada não consegue sentir não consegue mexer o que eu tive uma compressão eu tive então uma axoniopraxia compressão e consequente interrupção daquela carga elétrica mas você vai perceber que depois de um tempo você começa a balançar o braço tudo ele vai descomprimindo vai voltando e depois você volta a ter as mesmas percepções acontece às vezes quando a gente está dormindo então durma em cima do braço aí você levanta no meio da noite vai balançar você não sente o braço você não mexe o braço nada responde só que depois de um tempinho ele vai voltando a formigar voltando até a parestesia voltando a ter sensibilidade voltando a ter movimento por quê? porque aquilo foi uma lesão temporária então nosso primeiro tipo de lesão então axoniopraxia ou neuropraxia depois o segundo tipo de lesão que a gente pode ter é axoniotimese Felipe o que significa timese? timese significa ruptura ou seja quando a gente fala que o indivíduo teve uma axoniotimese significa que ele teve ruptura de parte dos axônios essa axoniotimese então ela vai causar sequelas definitivas diferente da axoniotimese que você teve então uma compressão na axoniotimese então você tem uma ruptura só que essa ruptura então foi de parte dos axonios que conduzem informação para uma determinada região se eu estou falando então de vias motoras então vou ter uma sequela? vou mas a minha sequela vai ser parcial eu vou ter recuperação? não você pode ter compensações mas você vai ter um distúrbio então vai ser agora um distúrbio permanente diferente da axonopraxia que eu tinha um distúrbio então temporário uma sequela temporária na axoniotimese então eu começo a ter meus distúrbios permanentes e o cara vai ficar com sequelas permanentes agora essa sequela então é derivada da quantidade de axônios que foram rompidos ou seja ou pode ser também da quantidade de axônios que foram necrosados e que perderam função então a partir do momento que você teve uma ruptura ou que você teve uma ruptura tanto por trauma ou por necrose você vai ter perda de função daqueles axônios em um tempo indeterminado ou seja na verdade permanente então a partir do momento que eu tenho essa lesão permanente eu tenho que levar em consideração o que? qual a porcentagem de axônios que foi comprometido para entender o sentido de qual a intensidade da sequela qual o prognóstico desse paciente qual vai ser a elaboração do programa de tratamento para esse indivíduo tá? então o segundo tipo de lesão axônio-timese ou seja rompeu parte dos axônios e o terceiro tipo de lesão que é o mais grave a neurotimese Felipe o que significa neurotimese então? ruptura de toda via ah, então eu tive uma neurotimese então de um nervo periférico então o cara sofreu um acidente de moto e teve uma fratura de tíbia uma fratura diafisária da tíbia e aí a gente começa já a relacionar ao sistema esquelético com o sistema muscular e com o sistema nervoso olha o que pode acontecer durante uma fratura exposta da tíbia num acidente de moto ele rompeu o nervo fibular qual a função do nervo fibular então? o nervo fibular ele vai ser o grande responsável pela inervação do meu músculo tibial anterior então a informação que ia para o músculo tibial anterior que é o músculo responsável por fazer a dorsiflexão ela não chega porque ela sai ela cumpre todo o seu trajeto do córtex pela medula até viajar só que quando ela chega lá no nervo fibular o que aconteceu com o nervo fibular? neurotimese está rompido o nervo fibular qual a consequência disso? ele perde a função de elevação ou seja, de dorsiflexão de tornozelo por quê? porque o cara que leva a informação para o músculo tibial anterior está perdido ou seja, ele não está mais funcionando porque ele foi rompido essa conexão ela foi desfeita qual é a consequência disso? eu vou ter um prejuízo motor por quê? porque eu tive uma sequela então traumática ou uma lesão traumática do meu sistema nervoso e essa lesão traumática do sistema nervoso ela compromete então o funcionamento do meu aparelho locomotor aí eu tenho uma lesão nervosa periférica do tipo ou classificada como neurotimese do nervo fibular que traz como consequência perda da enervação do músculo tibial anterior qual a consequência disso? eu tenho que lembrar o que o meu músculo tibial anterior faz? dorse o que eu vou perder? a dorse eu perco a função desse cara então eu tenho esses três tipos de lesão axonopraxia axonotimese e neurotimese compressão lesão parcial e lesão total dos axônios que levam informação para um determinado local e depois essa informação que chega no músculo chega no músculo através da nossa terminação nervosa motora nome dela placa motora então a placa motora precisa receber essa informação e despolarizar Felipe se todo o trajeto está bonitinho saiu passou pela medula saiu da medula viajou pela raiz ventral pelo nervo chegou no músculo mas se eu tenho uma doença ou uma lesão de placa motora exemplo disso miastenias grave é a miastenias grave vai ser uma doença então que vai comprometer a placa motora então se eu tenho um mau funcionamento ou um bloqueio de placa motora a carga elétrica foi gerada foi propagada desceu cumpriu todo o trajeto quando chegou no músculo a placa motora não despolariza o que acontece eu tenho contração não aí eu tenho uma doença específica também de sistema nervoso só que o comprometimento é a placa motora qual vai ser a consequência disso perda de movimento e prejuízo então no aparelho locomotor olha como acontece eu posso ter uma lesão traumática do nervo não chega a carga elétrica não contrai posso ter um prejuízo uma doença que acomete placa motora não chega a carga elétrica o que acontece músculo não contrai outro exemplo disso o pessoal então que gosta de fazer que trabalha com estética vai fazer a aplicação de toxina botulínica a toxina botulínica ela não é utilizada só para estética ela é muito utilizada também para tratamento de pacientes neurológicos por quê? qual a finalidade? a toxina botulínica ela gera um bloqueio de placa motora então se eu bloqueio a placa motora a informação viaja a informação chega mas eu não tenho despolarização de placa motora se não despolariza a placa motora eu tenho uma inibição da função daqueles músculos agora qual é a vantagem disso? é que a toxina botulínica vai permanecer por um tempo bloqueada e depois gradativamente ela vai sendo reabsorvida e retirada então eu vou ter esse bloqueio que pode variar por um mês dois meses três meses dependendo da qualidade da toxina que você vai estar utilizando agora você vai ter um bloqueio da função muscular então se eu entendo quais são os processos eu posso fazer bloqueio medular então a gente pode fazer um bloqueio durante uma cirurgia você vai tomar uma anestesia ela pode ser uma anestesia então raquimedular pode ser uma anestesia peridural Felipe, a peridural é igual a raquimedular? não são processos de bloqueio diferentes o cara pode fazer um bloqueio anestésico ou seja anestesiar só uma determinada região fazer uma anestesia então periférica o que ele está fazendo? ele está bloqueando uma determinada via quando eu estou falando então de via motora eu estou dando o exemplo da toxina botulínica porque a toxina botulínica ela não inibe dor a dor é uma via sensitiva então estou fazendo a inibição do trajeto da via sensitiva quando eu falo então de bloqueio motor eu estou falando então lá da placa motora toxina botulínica bloqueia a placa motora placa motora não despolariza o que acontece? o músculo não contrai então aí a gente vai associando eu posso ter um bloqueio que foi gerado pela toxina botulínica mas eu posso ter um bloqueio também que pode ser gerado então por uma doença que é chamada de miastenias graves quando a gente fala por exemplo de animais peçonhentos alguns animais peçonhentos então eles produzem neurotoxinas ah então tem cobras por exemplo que quando picam a pessoa fica paralisada por quê? porque tem alguma toxina que atua no nosso sistema nervoso atua como? depende depende de como é ou qual é o processo fisiopatológico então que vai ser desenvolvido por essa neurotoxina e é por isso que é tão complexo agora a partir do momento que eu conheço todo o funcionamento eu tenho que associar ah isso aqui então entrou no meu sistema qual é a área que ele vai em que área do meu sistema que ele vai atuar qual vai ser o prejuízo que ele vai causar para eu entender então se esse prejuízo vai ser temporário ou se ele vai ser permanente e assim vai outras doenças então outras associações clínicas que a gente pode fazer então a gente fez associação clínica da toxina botulínica que a gente está colocando então como inibidor de placa motora a gente fez então uma correlação clínica com a miastenias grave que vai acometer então a nossa placa motora uma doença Felipe e se ele tiver uma miopatia uma distrofia muscular a distrofia muscular a distrofia de Duchenne a distrofia de Becker a distrofia de cinturas não é considerada então uma doença do sistema nervoso é uma doença do aparelho locomotor mas todo o sistema funciona de forma adequada a doença é uma doença muscular então ela foge disso aonde terminou o meu sistema nervoso na placa motora entregou a informação despolarizou a placa motora terminou a minha função motora do sistema nervoso agora é a função muscular então quando a gente fala de distrofia muscular de Duchenne distrofia muscular de Becker distrofia de cintura são doenças musculares que tem outras causas muitas vezes metabólicas e aí o processo ele é completamente diferente tá agora se eu tiver uma doença então uma lesão que comprometa o meu nervo eu vou ter uma neuropatia tá então posso ter uma neuropatia ou uma polineuropatia exemplo disso paciente diabético paciente diabético ele pode desenvolver polineuropatias diabéticas então a gente vai tendo como sintomas disso ou como síndrome disso sinais clássicos aí das polineuropatias diabéticas sensibilidade em luva sensibilidade em bota ou seja ele vai perdendo sensibilidade das regiões mais distais então da mão das regiões mais distais como se ele tivesse com uma luva e ele perde um pouco então essa parte de tato ou seja essa sensibilidade tátil que a gente chama então de sensibilidade sensibilidade em luvas sensibilidade em bota agora o que é importante a gente conhecer qual é a parte do sistema nervoso que está sendo comprometida e quem está comprometendo então se nesse meu paciente eu tenho uma diabetes eu vou tratar o que? a diabetes qual é a causa do problema? a diabetes a causa do problema não é o nervo o nervo que está acontecendo então na neuropatia está sendo causado por uma doença base então eu vou tratar a doença base para depois tirar aquilo ali agora se eu estou falando de lesão traumática ah então ele teve um trauma um acidente de moto um acidente disso ah o trauma foi aonde? e aí eu tenho que tentar perceber depois disso então a gente pode ter as lesões ou comprometimentos radiculares o que é um comprometimento radicular? é quando você tem uma síndrome ou uma lesão associada então as raízes nervosas lembrando que a raiz nervosa dorsal ela é sensitiva enquanto a raiz nervosa ventral ela é motora a maioria das radiculopatias estão associadas então com raiz dorsal Felipe por que com raiz dorsal? porque quando a gente estuda a anatomia a gente tem que perceber que toda a parte anterior então da coluna vertebral é protegida por um ligamento que a gente chama de ligamento longitudinal anterior ele abraça a vértebra toda anteriormente posteriormente a gente vai ter o nosso ligamento longitudinal posterior só que esse ligamento longitudinal posterior flavo ou amarelo o que ele faz? ele protege a parte posterior só que fica um intervalo entre o anterior e o posterior que é por onde saem então as raízes então essa raiz nervosa então ela vai sair tanto a raiz nervosa dorsal quanto a raiz nervosa ventral pelo intervalo agora por que que a dorsal ela é mais comprimida ela tem uma chance de lesão maior porque quando a gente associa essa lesão por exemplo a uma lesão de disco uma discopatia uma hérnia de disco podendo ser uma protrusão ou extrusão se eu tenho uma proteção anterior e a maioria dos movimentos que a gente faz durante o nosso dia a dia são movimentos de flexão eu vou ter uma tendência a empurrar esse disco vertebral sempre posteriormente só que quando ele é empurrado posteriormente o que acontece? eu tenho meu ligamento longitudinal posterior que protege então toda a compressão ou toda a hérnia de disco quase toda vai ser sempre pósterolateral e aí no pósterolateral então eu vou ter um comprometimento primeiro da raiz nervosa dorsal e dependendo da intensidade dessa hérnia de disco então eu também posso comprometer a minha raiz nervosa ventral mas a primeira sintomatologia está sempre associada então com a sensibilidade Felipe, depois disso aí eu posso ter as minhas doenças ou lesões da medula espinhal que são diversas a miotrofia espinhal progressiva esclerose lateral a miotrófica então eu tenho várias doenças diferentes que podem acometer a medula espinhal então eu posso ter a minha seringomielia essa seringomielia foi até a gente nem tem mais a gente nem vê mais mas a seringomielia na verdade a gente pega ainda alguns pacientes com sequela de seringomielia com sequela de poliomielite que já foi erradicada mas a gente ainda pega alguns pacientes com sequela de poliomielite que a gente chama de pós-poliomielite aí a gente tem que entender aonde essas doenças atuaram ou seja qual a parte do sistema nervoso que foi comprometida então são doenças que vão comprometer então a parte anterior então ou seja meu corno anterior da medula espinhal e que interrompem de alguma forma então o trajeto da informação motora que está vindo então pelo corno anterior e se eu tiver um traumatismo medular se a gente está falando então de lesões trauma-ortopédicas na coluna então o que a gente vai pensar traumatismo raquimedular o que a gente tem que levar em consideração a altura desse traumatismo raquimedular é uma paraplegia e uma tetraplegia o que significa para para significa compromete dois membros ou seja se compromete dois membros e não pegou o membro superior significa que a lesão foi abaixo de T1 por que abaixo de T1? porque o nosso plexo braquial ele é formado por C5 C6 C7 C8 e T1 então se eu tiver uma lesão em T1 se eu tiver uma lesão em C8 se eu tiver uma lesão em C7 o que vai acontecer? eu pego parte do plexo ah mas ele não pegou o plexo braquial como um todo ah mas ele é um tetra baixo ele pode ser um tetra médio se a lesão for em C7 agora ele pode ser um tetra alto se a lesão for C6 se a lesão for C5 ou ele pode ser um tetra completo se a lesão for acima disso que significa que ele comprometeu todos os ramos do plexo braquial C5 C6 C7 C8 T1 ou que ele comprometeu só o tronco superior C5 C6 tetra alto ou que ele comprometeu só o tronco médio C7 ou que ele comprometeu o tronco inferior C8 e T1 é claro que a sequela a gente fala comprometeu só esse tronco mas se a lesão está na medula ele vai pegar dali para baixo do mesmo jeito que eu posso ter um para alto e um para baixo eu posso ter um para alto que ele tem a lesão dele lá em T2 ou seja ele perde até a capacidade de controle de tronco e eu posso ter um para baixo que ele tem uma lesão lá no sacro então e aí ele vai ter sequelas muito menores então quanto mais alto pior o prognóstico quanto mais baixo melhor o prognóstico ou seja mais informação eu tenho passando e mais nervos eu tenho saindo de forma íntegra sem interromper esse processo e outra coisa que a gente tem que levar em consideração nos traumatismos hack medulares é que a lesão ela pode ser completa ou incompleta o que significa uma lesão completa seccionou toda a medula se seccionou toda a medula não passa informação motora nem passa informação sensitiva ele é plégico e anestesiado dali para baixo vai voltar quando? nunca agora se ele tem uma lesão parcial aí a gente tem que avaliar por quê? porque eu tive uma lesão parcial ele é um paraparético ele não é um paraplégico significa que ele tem algum movimento só que esse prejuízo ele vai ser derivado da quantidade de axônios que foi rompido pode ter muito axônio ou menos axônio mas eu sempre vou ter que levar em consideração quantos axônios quais foram os axônios para poder então correlacionar com o tipo de prejuízo que ele vai ter ainda posso ter as minhas lesões superiores exemplo disso exemplo mais clássico acidente vascular encefálico acidente vascular cerebral por quê? porque se eu interromper a via lá em cima também vou trazer sequela então lá para o meu músculo estriado esquelético consequentemente também vou ter lesão ou sequela de aparelho locomotor beleza? com isso a gente fecha então o nosso workshop falando um pouquinho então da relação entre o sistema nervoso e o sistema muscular até porque o sistema nervoso somático é o responsável então pela inervação dos músculos estriados esqueléticos e aí a gente tem que retomar os nossos estudos sobre vias piramidais e vias extra piramidais a gente tem que conhecer todo o trajeto da informação aonde é gerada a carga elétrica por onde passa a carga elétrica até onde chega a carga elétrica até para a gente entender as síndromes síndrome do piriforme é uma compressão do nervo ciático pela passagem do ciático através das fibras do piriforme então tem lesões mais simples lesões por ruptura lesão por axonopraxia lesão por neurotimese lesão por... eu tenho vários tipos usou várias classificações de lesão diferente que a gente comentou aqui o que a gente tem que entender qual é o tipo de lesão então foi uma axonopraxia foi uma axonotimese foi uma neurotimese ah, foi uma doença a doença acomete quem? acomete o axônio acomete a bainha de melina qual é o grau de comprometimento qual o local de comprometimento porque aí a gente começa a ter a capacidade de associar uma lesão ao funcionamento inadequado então o que a gente tem que entender? a anatomia fisiologia para compreender então os processos fisiopatológicos beleza? espero que eu possa ter ajudado vocês nosso material completo está tanto em pdf no material que eu postei para vocês mas vocês encontram tudo aqui no nosso site um abraço para vocês espero que vocês tenham gostado e acompanhe a nossa live de amanhã para tirar todas as dúvidas de vocês e aí e aí e aí Obrigado.